A tropa vinha estendida, bastando no corredor Eu empurrava com ladra, também fazia um piador Um bagual dordo e belgado, a risco e corpoveador Que se assustava da estaca da sombra do maviador Enquanto existir cavalo, mais bravo que um temporal Eu quero andar de netinho nessa terra, cuida e bagual assim É brava a vida com taura, que só trabalha de peão E sua lepre dispara debaixo do macerão Meu pingo só deu um, foi se escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo todo e clamou o ursinho do chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás Ferrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçã Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Se enganchava na desfora, sobre a volta do pescoço Cortando o couro com pelo, tirando lascas de rosto Naquele ferro dadado, conguei o meu cebolão Regulava quatro e pico, numa tarde de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás Ferrando-se foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçã-maraz Vem dançadinha assim que fica, boa Sentia a força do vento, me arrancando dos arreios Aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio Deixei manso e ter confiança, ontaria até patrão Pois honra o nome que carrego Vamos ouvir a voz desse povo Gente, eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás E verão-se foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma pausa, aqui em Santa Catarina Aê o balanço velha A sala cheia é com o sandangueiro, né? Vai sim, olha meu comandante Vamos passar até lá pro meu rincão Profundando em soledade na capela do pontão Fim de semana esse campeiro se apaixonou E não toquei de cordeira, já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixonou E não toquei de cordeira, já me alegra o coração Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Tapado de baileira e acompanhando Como é bonito o sandangueiro lá pra fora Se houve dinhe das moras na gaúcha tá chegando Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Polícia, gosto dos sandangos de campanha Tem gaita, mulher e canha, churrasca de carturia Danço com as velhas, com as novas, no chinteira no balanço da bandeira Vou até clarear o dia Danço com as velhas, com as mais novas, no chinteira E no balanço da bandeira Vou até clarear o dia Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Ali que eu gosto de meus companheiros Até vou cantar mais um verso, meu sobrinho Vamos voçada lá pro meu rincão Tampando com a soledade na capela do montão Fim de semana esse campeiro se apaixonou E no toque de cordial, já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixonou E no toque de cordial, já me alegra o coração Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as novos, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santurinha no balanço da bandeira Só não balanço que cê ganha Vai simbora, meu companheiro Nos vagos da fronteira No nosso Rio Grande Esse título, essa palavra Arrasta pé no rincão Faz parte da nossa tradição E dos fandom daqueles de antigamente Vamos ver! É da desida e a saudade me carrega Na direção da bodega, lá no fundo do rincão Meu bingo bueno sabe a estrada do lixo Entende dos meus cambixos, dos fandangos, de galpão Homem chegando até a venda Do miralaco, por punhado de bala Sai a soltando a coprita É uma ansiedade e o bala esgoçando o vento E o meu chucro pensamento numa morena bonita É uma ansiedade e o bala esgoçando o vento E o meu chucro pensamento numa morena bonita Sempre me embriendo onde eu tenho a nossa pé Sou doido pelas mulher de compasso de banheira Pego a pinguacha, gosto de sentir o calor Estafa de tomador, desses que vêm da fronteira Sempre me embriendo onde tem a nossa pé Sou doido pelas mulher de compasso de banheira Pego a pinguacha, gosto de sentir o calor Estafa de tomador, desses que vêm da fronteira Eu não insisto, nem toco a mulher dos outros Trago energia dos potros e olhos de pirilando Chego na sala, vou direto às querendona Dou uma piscada pra dona e nos braços já me acanto Se a gaita roca e sabe que eu não me entonho de vereda Eu escolho uma das moças mais linda Sem cerimônia eu me achego num pedaço Vou recebendo um abraço e um beijo de boas-vindas Sem cerimônia eu me achego num pedaço Vou recebendo um abraço e um beijo de boas-vindas Sempre me embriendo onde eu tenho a nossa pé Sou doido pelas mulher de compasso de banheira Pego a pinguacha, gosto de sentir o calor Estafa de tomador, desses que vêm da fronteira Sempre me embriendo onde eu tenho a nossa pé Sou doido pelas mulher de compasso de banheira Pego a pinguacha, gosto de sentir o calor Estafa de tomador, desses que vêm da fronteira Nas mazariscas apionadas jogam o laço E o salão não tem espaço pra tanta jura de amor Pois a mais linda toda moça tá dançando E a vida vai desfilando na roda de um bom cantador Se alguém me pisa mais que depressa Me uriço e a turma do deixatiço Já sabe que eu sou do bem Tudo se acalma e o baile segue tranquilo Pois surungo desse estilo nenhuma querência tem Tudo se acalma e o baile segue tranquilo Pois surungo desse estilo nenhuma querência tem Sempre me embriendo onde eu tenho a nossa pé Sou doido pelas mulher de compasso de banheira Pego a pinguacha, gosto de sentir o calor Estafa de tomador, desses que vêm da fronteira Sempre me embriendo onde eu tenho a nossa pé Sou doido pelas mulher de compasso de banheira Pego a pinguacha, gosto de sentir o calor Estafa de tomador, desses que vêm do Santiago Estafa de tomador, desses que vêm do Diego Ataca de Natal Obrigado pelo carinho de todos aí